E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E eu prometi um dia nesse canal fugir de polêmicas Mas hoje tá na hora de falar sobre algumas coisas E talvez tomar alguns processos dessa vida Vamos primeiramente ver o vídeo inteiro do Nego do Borel Vamos ver, me solta Eu só vi a cena do Beijo e tipo, escutei 5, 10 segundos da música Mas eu quero ver o vídeo inteiro E no final eu quero falar um pouquinho sobre o que eu achei disso tudo aqui, tá bom? Vamos lá, sem mais me enrolas, o link do vídeo original está embaixo na descrição 1, 2, 3 Vamos lá Morro do Borel Pra que, mano? Pra que, velho? Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Bahia! Mano, qual? Caralho, eu devia ter gravado isso aqui pausando cada detalhe Porque primeiramente, qual é a lógica de botar? Pode chegar, pode chegar! De botar os pessoal vestidos desse jeito Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Ah! Porra! Ai, me solta! Ah, Nego do Borel! Oh, rapaz! É hoje que eu vou tomar processos Deixa eu dançar Deixa eu dançar É hoje! Me solta, porra! Mano! 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 Nossa, mano! Moleque, eu não tô falando nada no meio do vídeo Porque eu já tô preparando todo o texto mentalmente aqui Pra falar no final, tá? Vamos lá! Pô, a música não tem nada demais É a música, tipo, um funk normal Tipo, o funk, enfim? Ei! Vamos lá! Deixa melhor eu falar no final Primeiramente, sobre a música Esse é um tipo de funk Ao qual, tipo, eu não acho tão ruim Musicalmente falando Tem essa batida Obviamente a letra é muito repetitiva Não tem mensagem nenhuma Basicamente, como a maioria dos funks tem Mas essa vibe de, tipo Pô, me solta Deixa eu dançar Deixa eu curtir minha vibe aqui Queto no meu canto Eu gosto, entendeu? Porque eu tenho meio que essa pegada Quem me segue no Instagram Principalmente sabe como eu tô pouco me fudendo Porque as pessoas acham Das músicas que eu escuto Das dancinhas que eu faço Eu não tô nem aí Eu pego minhas músicas que eu gosto de escutar Faço umas dancinhas muito aleatórias Fico redublando Nas histórias lá do Insta Então, eu meio que, tipo Me identifico Com a ideia, entendeu? Da música, então E justamente também pelo fato De não ter putaria Não ter pornografia Não ter incitação à droga À bebida Ou qualquer outra coisa Ao qual eu não concordo Eu tô de boa Musicalmente falando Agora vamos Pra esse clipe Você acorda daquele jeito Você levanta daquele jeito Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Pelo amor de Deus E logo em sequência Qual é a lógica De dar todo mundo Vestido Formal Não todo mundo Mas, tipo 50% da galera Que tá ali Pra dançar no seu clipe Vestido com Roupa formal Terno Isso, terno Daquilo Mano Qual a lógica Qual a lógica disso Aí a gente Vem pro Pro lado Que pra mim O nego do Borel Errou pra caralho Na ideia desse clipe Tá Apropriação cultural Não sei nem se é essa palavra Esse termo correto Tá A ser utilizado Mas Um exemplo Não sei se também é muito certo Que ele comparar as duas situações Tá Mas Esse caso Dele Uma pessoa hétero Se Fazer De um personagem Homossexual Caricato Me lembra Muito A referência Do Jim Crow Que era um personagem Que até foi usado como Forma de protesto No Flip This Is America Do Do Childish Gambino Onde era um ator Branco Que fazia blackface E que interpretava Um negro Caricato Pra ele zoar De alguma forma Entendeu E particularmente Eu E muita Gente Da comunidade LGBT Que eu vi comentando Sobre o vídeo Ficou ofendido E não gostou Eu concordo com eles Porque mano Essa parada De tipo Você Se fazer Ou Ou se declarar Parte Da comunidade LGBT Ou Dar apoio Ou falar Que você está dando apoio Ao LGBT Agindo desse jeito Criando um clipe Desse jeito Com um personagem Caricato Desse jeito É muito errado Tem um termo Específico Pra Pra essa parada Mano Que eu não Estou lembrando Aqui agora Eu tinha até Pesquisado Ontem Quando eu Tomei a decisão De sentar Pra gravar Esse react Que é tipo De quando Pessoas Que não Apoiam Realmente A causa Ou Querem apenas Se aproveitar Da causa LGBT Para se dar Para se dar Para se dar Bem Na mídia Caralho Esqueci a Porra do termo Agora Mas Honestamente Não só O Nego Do Borel Eu fiquei Sabendo Também Que a Juju Todinho E outros Artistas Estão Meio que Pegando Essa vibe Sabe Tipo É É Muito Errado E pra Completar Também Um beijo Gay Aleatório No meio Do clipe Sem o menor Tipo De conexão Mano O que Que o Nego Borel Tinha na cabeça Esse clipe Tá Errado De todas As formas Possíveis Ele tá Tão Errado O Nego Borel Errou Tanto Nesse Clipe Que ele Conseguiu Irritar Dois Lados Que se Odeiam Sabe Tipo O Nego Borel Virou Inimigo De Dois Lados Da Comunidade LGBT E do Pessoal Conservador Que não Sei se Vocês Sabem Tipo O Nego Borel Já Demonstrou Claro Apoio Bolsonaro Obviamente Aqui Eu não Estou Querendo Entrar Em Contexto Político Nem Nada Tá Você Tem O Direito De Votar Em Quem Você Quiser Apoiar Quem Você Quiser Mas A partir Do Momento Em Que Tu Declara Apoio A Um Candidato Conservador E Quer Fazer Um Vídeo LG Tipo Pra Pegar Apoio Da Comunidade LGBT E Ainda Se Perfazendo Interpretando Um Personagem Homossexual Caricato Mano Tem Não sei Vocês Viram O meme Que Tá Rolando Na Internet Por Aí Tipo Duas Mãos Se Apoiando Assim De um Lado É O Pessoal O Conservador Do outro Lado A comunidade LGBT E os Dois Concordando Com a Mesma Frase Tipo Que Porra É Essa Nego Do Boré Mano Ele Errou A Música Não Tem Nada A ver Com Clipe O Clipe Não Tem Nada A ver Com A Música Cenas Principalmente Desse Personagem Caricato E Do Beijo Não Tem Nexo Nenhum Ele Errou De Tantas Formas Mas De Tantas Formas Que Eu Não Consigo Entender Eu Não Consigo Entender Cadê Equipe De Marketing Cadê Empresário Cadê Família Cadê Amigos Pra Pra Ajudar Tipo Esclarecer Falar Assim Mano Não Faz Isso Que Vai Dar Merda Não Faz Isso Que Vai Dar Merda Não Faz Isso Vai Dar Merda Ele Fez Ele E Gostar Desse Vídeo Vejo Vocês Daqui A Pouco E Até Lá Tchau Tchau